de software livre, que damos início agora. Pode passar o slide aí, por favor. Acho que o espaço passa. Bem, os slides estão em inglês, eu vou falar em português, não tem problema. Vou falar devagarzinho. Primeiro vou fazer aqui uma rápida apresentação do que é o workshop. Depois vou apresentar a principal novidade desse ano, que é a trilha de ferramentas. Em seguida, alguns números interessantes dessa edição do WSL especial. Depois vou falar rapidamente do nosso repositório de acesso aberto. E vou dar a programação das sessões. E depois tem um momentinho para a gente relembrar da importância do Ministério da Ciência e Tecnologia do nosso país. Que infelizmente acabaram com ele. Juntaram com o Ministério das Comunicações, mas na verdade nós agora estamos disputando verbas para a ciência com o pessoal que fica discutindo liberação de rádio comunitária, rádios e concessões de emissoras de televisão e tudo isso. Bem, nós estamos fazendo 17 anos de edições. Desde o primeiro Fizzle existe o WSL. O WSL é o braço acadêmico, ele é o evento satélite do Fizzle, do Fórum Internacional de Software Livre. O que seria o evento acadêmico? A chamada de trabalho do WSL, ela requer que os participantes submetam artigos científicos. Artigos que tenham metodologia de pesquisa, artigos que apresentem resultados interessantes para a comunidade de software livre em geral. Então, por conta disso, ele é bastante transversal. Nós temos estudos de engenharia de software, novas ferramentas, metodologias de competições, metodologias de iniciação de estudantes no mundo do software livre. Então, são temas bastante diversos. E esse ano nós tivemos o apoio, e agradeço aqui bastante a Federal Tecnológica do Paraná, Federal do Pará, a ASL.org e ao CNPq. E também agradeço a todos os nossos autores e todos os membros de comitê que participaram do evento. Bem, a principal novidade esse ano é a trilha de ferramentas. De uns anos para cá, ficou comum termos eventos e jôrnais que publicam artigos de software. O software, ele torna-se possível você escrever um artigo que descreve um software. Certo? Nós temos a Softex, da UCVA, temos o Journal of Research in Software. E todos eles publicam, você pode publicar um software como artigo. O WSL, como é um workshop de software livre, ele já publica artigos que descrevem software desde a sua primeira edição. Entretanto, nunca foi muito rígido os requisitos que os softwares deveriam ter para serem publicados. O que acontece é que no workshop de software livre nós temos artigos de software que não tem o código disponibilizado. Algo completamente fora de propósito quando você faz o workshop de software livre. Então, esse ano, essa foi a principal mudança e esperamos que isso continue para as próximas edições. Onde esse ano, os artigos que descrevem software requerem que você diga claramente qual é a licença, que você coloque o link para o repositório de código-fonte, que você diga qual é a versão do software que está sendo descrito, que o código-fonte esteja acessível. O artigo tem que dizer quais são as dependências e como você compila esse software para a pessoa que baixar o artigo e baixar o código-fonte conseguir compilar na sua máquina, de forma que a gente mantenha esse software realmente livre e disponível para o futuro. Que não aconteça o que ocorreu em edições anteriores do evento. Alguns números. Esse ano nós tivemos 24 artigos submetidos, deles 10 foram aceitos, 41%. Dos artigos aceitos, 6 são dessa trilha de ferramentas, os outros 4 são da trilha geral. No nosso comitê de programa tivemos 32 membros e houveram 54 revisões realizadas. Daqueles 24 artigos submetidos, alguns foram eliminados já na pré-avaliação. Então, o nosso comitê não... Alguns não passaram pelo nosso comitê, chegou no share e a gente cortou logo alguns. Mas os artigos apresentados aqui, todos eles passaram por pelo menos 3 revisores. Então, a gente acha que esse evento foi bastante criterioso. E teremos aqui artigos bem interessantes para serem apresentados. E todos esses artigos depois estarão disponibilizados no repositório do WSL. WSL.softrelief.org No momento, a gente vai conseguir prover o ISSN esse ano. Com certeza isso vai acontecer. Talvez a gente não vai conseguir prover o DOIS para cada artigo. Porque nosso orçamento foi bastante limitado esse ano. Certo? Mas, nesse site aí dos Proceedings, você tem acesso a todos os artigos dessas 17 edições. Nós escaneamos livros dos anais do evento para disponibilizar e tal. E os artigos que serão apresentados aqui agora, depois estarão disponíveis aí também. Então, para finalizar, já estava bastante atrasado. Essa primeira sessão é a sessão de ferramentas. Nós teremos o LibreScan, do pessoal aqui da Costa Rica. Certo? Que vão apresentar o software aqui para scan de documentos. BugInf e, em seguida, o Save. Todos bastante interessantes. A sessão 2 é a sessão de educação e casos de adoção. Teremos 4 artigos, vai começar às 4h40. E, em seguida, a última sessão, também uma sessão de ferramentas, com os 3 últimos artigos do evento. Certo? Bem, e para finalizar, eu gostaria aqui de dizer que, junto com outros eventos, com outras conferências científicas, com sociedades científicas do nosso país, com laboratórios, com pesquisadores de renome, nós estamos nessa campanha, pedindo a volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que ele seja desmembrado do Ministério de Comunicações, porque não é possível que no país que a gente viva, na crise que a gente viva, a gente pare de investir em ciência e coloque ela ao lado ali da comunicação e deixe as coisas da maneira como está. Para realizar o nosso evento aqui, nós tivemos bastante dificuldades, nós submetemos projeto para a CAPS e para o CNPq, para a CAPS foi recusado, para o CNPq pedimos um valor de 16 mil, eles deram dois, até hoje não chegou o cartão para a gente poder utilizar esse dinheiro. Por conta disso, a gente não trouxe, esse ano é um dos poucos anos que a gente não tem um Keynote. A gente já tinha acordado com um pesquisador da Espanha que trabalha com mineração de repositórios de código-fonte, consegue extrair métricas interessantes, que é uma linha de estudos que está bastante em evidência atualmente quando relaciona software livre com engenharia de software. E nós ficamos amíngua, sendo bem sincero. Mas, na verdade, é impossível que a gente continue um país que não tem o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, fica aqui o nosso posicionamento do WSL. Quem quiser vir aqui para frente e tirar uma foto com esse fundo aqui, que depois a gente vai colocar no site do evento, fiquem à vontade. E, em seguida, vamos começar as apresentações com o pessoal do LibreScan. Ok? Quem quiser vir para cá, pode vir, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado a todos. Agora, teremos Jaime Gutierrez Alfaro. Não sei se pronunciei corretamente. Ele vai falar sobre o LibreScan. Bem, as apresentações, nós contaremos com 20 minutos de apresentação no máximo e depois mais 5 de perguntas. Quando tiver com 15 minutos, eu começo a gesticular. Começa a fazer o sinal. 20 minutos para apresentação, 5 minutos para perguntas. Obrigado. Obrigado. Olá. Primeiro quero fazer uma pequena disculpa, porque vamos a apresentar o artículo em espanhol. Nos encantaria poderlo fazer em português, pero não falamos muito bem. Então vamos falar em espanhol. Vou falar despacio, o mais despacio que puder. Se algo não se entende, me dizem e posso tentar em português ou de alguma outra forma. Eu me chamo Jaime Gutiérrez Alfaro e me acompanham, também, Melvin, Diego, Daniel e Tony, que são quatro estudantes que estão trabalhando com nós neste projeto. Além, Aurelio Zanabria é outro professor que ficou em Costa Rica e não pude acompanharmos. O nosso projeto se chama LibreScan, que é um software livre para a digitalização de documentos utilizando escâneres de baixo custo, como este que está aqui. Aqui temos um, o vamos colocar aqui aqui para que se vea melhor. A maneira de ubicarnos, só por se acaso, quando um vem a um país tão grande como Brasil, quase sempre pensam que Costa Rica também está em Brasil, que é um lugar de Brasil. E a pergunta é, bom, e de que estado de Brasil somos? Bom, não, somos de Costa Rica. Allá, no ponto verde, é onde estamos nós, e aqui, no vermelho, é Porto Alegre. Nós somos do Instituto Tecnológico de Costa Rica, é uma das cinco universidades públicas de Costa Rica. É um país muito pequeno, tem quatro milhões de pessoas e 51.100 quilômetros quadrados. Se você toma um carro três horas, vai pegar com o mar, Caribe, Mar Pacífico, Nicarágua ou Panamá. É muito pequeno. Mas temos cinco universidades públicas. A de nós, trabalha ciência, tecnologia, e há cinco anos, há quatro anos, abrimos um campus novo, que está em Alajuela, que é uma província que está 20 quilômetros ao oeste da capital. E nesse campus estamos ofrecendo uma carreira, que é Ingenieria em Computação. Esse campus tem a particularidade de que agrupa também as outras universidades públicas. Então, temos cinco universidades em um só campus, a nossa, com uma carreira. Ao abrir, isso significou um reto para nós, porque únicamente se estavam impartindo leções. Não tínhamos investigação, não tínhamos extensão, não tínhamos nenhuma outra atividade, a parte das leções. E o que planteamos no final do 2013, foi criar um laboratório, laboratório experimental de tecnologias computacionais, onde pudéssemos incorporar aos estudantes da carreira, estudantes de grado. Que esses estudantes tinham um ano, ou um ano e meio de estar em Ingenieria em Computação. Então, era um reto ver como podíamos encontrar algum projeto de investigação em qual incorporá-los. Porque não iam ter estudantes mais avançados que lhes ajudaram. E aí estão os estudantes trabalhando. Temos um espaço físico muito pequeno. E nosso objetivo fundamental era incorporar estudantes em projetos de software livre, hardware livre, cultura livre e dados abertos. Essa foi a nossa linha inicial de trabalho. Evidentemente, selecionamos software livre e hardware livre por todas as ventajas pedagógicas e educativas que trae, e a as quais não me vou referir, porque está bastante claro, creo, no, no, no workshop. Dentro do laboratório, planteamos um projeto que se chama Informação livre e tecnologia. Este projeto nació, depois de que contactamos com a comunidade do-it-yourself book scanner. Esta é uma comunidade que diseña escâneres como este. Este é um modelo, são escâneres de madeira, de baixo custo. Hace, se não me equivoco, há dois ou três anos, se apresentou neste workshop um escâner. De estes mesmos, do-it-yourself book scanner, era ainda de mais baixo custo. Era uma optimização adequada a as condições de uma das zonas de Brasil, de onde eram os investigadores. Nós estabelecimos o contato com Daniel Ritz, que é um estadunidense fundador do-it-yourself book scanner, e com Evelyn Heidel, que é do-it-yourself book scanner, em Latinoamérica. Ela trabalha em Argentina. Então, em uma atividade de Creative Commons, lhe comentamos a ideia de que poderíamos apoiarles fazendo software, e a eles pareceu bem, então nos dieron um escâner na versão que eles, o diseño que eles tinham naquele momento. É um diseño do 2012. Assim, foi que decidimos começar com o projeto. Nesta necessidade principal era incorporar estudiantes em projetos de software livre. E então, contactamos esta comunidade e começamos com este projeto. E logamos convencer a os estudiantes de trabalhar em fomentar o acesso livre ao conhecimento. Temos um escâner, fazemos software, fomentemos o acesso livre ao conhecimento. E aí, ademais, do escâner que lhes dixe, em Brasil, também o utilizam bastante, em Uruguai, Creative Commons Uruguai, o utiliza, um como este. Em Paraguai, TEDIC, o utiliza. Em México, a Organização Rancho Electrônico, tem um como este. E em Buenos Aires, na UBA, na Universidade de Buenos Aires, na Faculdade de Filosofia. Bem, este que está aqui, é um escâner de os que se denominam tipo V. É a letra V. Donde uno pone o livro aqui abaixo, e utiliza este mecanismo para fazer o processo de escaneo sem dañar o livro. Outros escâneres, como o que aparece allá, a la esquerda, é de os que se llaman de cama plana. O escâner de cama plana é muito barato. Anda entre 40 e 250 dólares. Sin embargo, se um o utiliza, pode dañar o livro. Se é um livro de importância histórica, que tem poucos exemplares, pode ser um erro, utilizar um dos escâneres. Por que o daña? Com escâneres de cama, de tipo cama en V, isso não ocorre. Claro, um escâner comercial de cama en V, pode chegar a costar 150 mil dólares. Pode ser extremadamente caro. Com um como este, se tem as mesmas características técnicas de escâneres de escânero, pero a um costo muito menor. Este outro escâner, que está a la derecha, é o que se chama alimentado por hojas. É um escâner quadrado, e um toma as hojas, as folias separadas, e as inserta, e ele as procesa. Então eu não poderia escânear um livro como este. Seria impossível. Tendria que destruir o livro para escânerlo. Esos escâneres alimentados por hojas podem andar entre 300 e 500 dólares. Esas duas fotos, de esses dois escâneres que estão aqui, são escâneres que estão na universidade de nós. Con os quais depois fizemos algumas provas que vamos comentar mais adelante, como parte da investigação. Aqui no de la derecha há outro de cama plana bastante grande. A comunidade do-it-yourself bookscâner, se vocês o buscam no DuckDuckGo, vão encontrar um monte de desenhos. Têm muitos desenhos. Sempre tratando de buscar o desenho que seja mais eficiente do ponto de vista técnico, com o qual as fotografias queden melhor e com o qual os livros se dañen menos e que seja mais fácil escanear. Eles ademais o venden para apoiar o projeto. Actualmente venden uma versão que se chama Archivist Kill. Ahorita les vou mostrar os precios. E este que aparece em meio, com um negro, preto, é como este. O que temos nós. Este é um modelo Hacker Space. O que eles fizeram no 2012. aproximadamente custava 600 dólares vendido por a comunidade do it yourself. Sin embargo, vocês compram as peças e podem fazer por menos. Em essência, um scanner de a comunidade do it yourself, o que tem é uma luz como esta. Uma luz como esta que está arriba. dois câmaras fotográficas que não se alcançam a ver aqui desde allá. Nós o que utilizamos são dois câmaras Canon A2300 PowerShot. Porque essas câmaras podemos mudar o firmware para que usen o CHDK que é o Canon Hack Development Kit. Ao cambiar o firmware pode controlar a câmera desde a computadora para dizer cuándo disparar e utilizar dois disparos ao mesmo tempo. Além das câmaras, o que se ocupa é dois vidrios, dois lâminas de vidrio en V, o livro e uma plataforma que lhe dê sostén ao livro. Esos são os elementos básicos que tem que ter um scanner. Este, o modelo Hackerspace, o cumpre. Bem, a comunidade do it yourself book scanner já tinha escâner e havia software por aí suelto que fazia o trabalho. Entre esse software teníamos aí Teresact, o PDF Bits, o CHDK, o Scantailor. Cada um de eles, cada um de essas peças de software levava a cabo uma parte do trabalho. Então, escanear um livro implicava sacar uma tarde, uma noite ou uma manhã para ir tomando cada uma das fotografias utilizando o CHDK, guardá-las na câmera, depois levá-las á computadora, utilizar o Scantailor de maneira manual para procesar as imagens, recortá-las um pouco, volteá-las, ver o brilho, depois pasá-las por Teresact, 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 fazer reconhecimento de caracteres, OCR, e depois gerar o documento. Esse processo era tedioso e incómodo. Nós o que fizemos foi proveer um software que o façalmente mais fácilmente. Esse é Librescane. Há alguns errores que aparecem também quando se escanea e não necessariamente tem que ver com o software. Por exemplo, essas são umas provas que fazíamos onde há manchas. Essas manchas ocorrem porque se a fuente de iluminación não está bem e há luz que vem por outros lados, daña a imagem final. Por isso é que utilizamos esta, para cubrir o scanner e que não entre luz por outros lugares. Também tenendo espacios escuros onde se lleve a cabo o escaneo se soluciona bastante bem. Aqui temos um diagrama resumindo a arquitetura do software do que seria Librescane. Não me vou referir muito a parte do que é a arquitetura do software nem ao software como tal por uma razão. Mañana a as 13 horas vamos ter um espaço de 40 minutos no área de comunidades onde poderíamos explicarlo e verlo funcionar com muita mais calma. Então, este é o diagrama basicamente como para ter uma ideia mas amanhã podemos ver com todo o detalhe. Aqui, importante, o back-end está desenvolvido em Python. As ferramentas que controlam o o código que está controlando cada um de los paquetes de software de las librerias que veíamos antes está em Python e a interface é uma interface web que funciona de maneira local em HTML5 CSS e JavaScript. O desarrollo está centralizado en GitHub os estudantes foi algo interessante do projeto porque eram muito novos em processos de desenvolvimento está no primeiro ano segundo ano da carreira então houve uma curva de aprendizagem de todas as ferramentas que se necessitam para poder involucrarse em um projeto de software livre foi bem interessante está disponível e de aí pode descargar esta seria a interface que estamos utilizando para o para o Librescan é uma interface minimalista se intenta melhorar a experiência do usuário soporta vários idiomas atualmente o podem utilizar em español em inglês e em português se podem guardar projetos isso é algo importante algo que sucedia antes é que suspender uma sessão de escaneo era complicado se fazia meio complicado então aqui se incorporou a ideia de projetos e um pode começar a escanear um projeto e depois continuar isto foi muito importante no exercício que fizemos que se vou comentar já quase aqui ademais um pode ter uma vista previa da foto que se está tomando das hojas do livro se a foto não se vê bem se pode repetir no fluxo que se utilizava antes isso era impossível eu tomava as fotos producía o pdf depois revisava e tinha que ir a buscar qual era a foto que quedou mal para volver a fazer aqui é um exemplo de como quedan os documentos uma vez que estão escaneados e este é um exemplo que fizemos ayer compramos um livro de Paulo Freire muito bom em português isso sim e fizemos uma prova escaneamos uma página e aplicamos ocr com o tesseract em português e o reconheceu maravilhosamente aí ficamos o pdf e as letras se eu faz uma busca ele identifica onde está no texto com isso pensaríamos que se passa também por um software que me permita escutar o texto deveria funcionar mas não temos provado o exemplo o que fizemos depois foi oferecerle esta solução a biblioteca de nossa universidade eles tinham um scanner que está lá na esquerda que se nos havia mostrado de cama plana e o que fazem em nossa universidade é escanear documentos para pessoas outros estudantes que terem problemas visuales então se escanea o texto e se lhe dá para que o possa ouvir o faciam com um scanner de cama plana e tomava bastante tempo aproximadamente 15 dias escanear 50 páginas o facia a bibliotecaria com a ajuda de estudantes nós ofrecimos o scanner o levamos aí e a bibliotecaria nos ajudou a evaluar o software e lhe pareció maravilhoso lhe encantou redujo o tempo o redujo aproximadamente a la mitad e nos deu boa retroalimentação por exemplo nos dijo que se estava de acordo em que se podia escanear mais rapidamente con este scanner utilizando Librescan que a interfaz parecia intuitiva o auto guardado con os proyectos pareceu que era unha ventaja de este software porque ela utiliza voluntarios estudiantes voluntarios entonces uno trabaja una hora e luego llega a otro le pareció bueno además de que la bibliotecaria no entendía mucho de software libre entonces nada más nos dijo que el hecho de que fuera gratis estaba bien pero Samien nos dijo que teníamos que mejorar la usabilidad general tener que estar manipulando el scanner y apretando botones al mismo tiempo lo complicaba ahí tendríamos que pensar en un sistema empotrado que no dependa de la computadora sino que yo pueda manipular apretar un botón y que dispare cámaras tenemos todavía problemas por resolver con la digitalización de distintas fuentes de texto gráficos e imágenes cuando los textos incluyen información de ese tipo se complica el escaneo no se reconoce bien aquí hay una comparación de distintas soluciones la nuestra esta de arriba en términos del precio ese es un estimado de lo que costaría hacer un escáner como este que serían 468 dólares aproximadamente y comprar las cámaras cuestan 193 dólares todo el escáner con su software costaría 468 dólares aproximadamente en Costa Rica y Costa Rica suele ser un poco caro algunas compras y las otras soluciones uno puede comprar otro escáner directamente de do it yourself book escáner y el costo total sería 1200 dólares utilizando otro software 1700 este que está aquí el cuarto es la solución que tenían en nuestra universidad es más barata pero esta no es libre entonces a este precio hay que sumarle el Windows y el Word y todo el costo de ser software privativo desde el punto de vista educativo nosotros lo que hacemos es promocionar de que mejor nos den ese dinero y le pagamos a los estudiantes por este trabajo y así aprenden y el otro es en el campus central de nuestra universidad tienen otro escáner mucho más caro que cuesta 10.600 dólares ellos aún no han probado el nuestro pero supongo que es que ocupan rentabilizar ese costo la instalación está todo disponible en el github no me voy a detener ahora lo podemos ver mañana en la charla de la una de la tarde 13 horas en el espacio comunitario finalmente nos parece que el proyecto crear el libre scan involucrarnos con la comunidad de do it yourself fue de mucho provecho principalmente para los estudiantes la primera generación de estudiantes de hecho son ellos serían los primeros que se gradúan de nuestra universidad en esta sede nueva y llevan consigo una experiencia importante de involucramiento con otras comunidades de software libre de hardware libre han tenido que atender personas de Argentina de Paraguay explicarles su trabajo y bueno ahora en Brasil además en el Fisley aquí por ejemplo lo están presentando en una feria de software libre que hicimos en Costa Rica en una provincia del Atlántico tenemos cosas pendientes seguramente lo haremos con la nueva generación de estudiantes hay que mejorar la identificación y corrección de errores producidos por el OCR de manera automática hay que extender mejorar el funcionamiento de texto a voz y lo que nos mencionó la bibliotecaria escaneado de textos con colores gráficos y fórmulas matemáticas convertir la solución en un empotrado integrar alguna biblioteca digital para automáticamente subir los textos aunque ahí tendríamos que resolver un tema de copyright con el cual no nos hemos querido no hemos querido tocar eso asuntos de copyright de los textos y aumentar la colaboración con la comunidad crear otros do it yourself book scanners y colaborar actualmente estamos colaborando con un colegio para que ellos creen su propio escáner eso sería todo mucho obrigado gracias jaybe preguntas hola boa tarde qual que es la disponibilidad de librescan en el mercado como es la distribución en el mercado para otras bibliotecas por ejemplo no entiendo perdón la disponibilidad de como una biblioteca podría adquirir el escáner en nuestra universidad el uso es para ayudar a estudiantes con problemas visuales ellos lo compran ahí nosotros además en Costa Rica tuvimos un problema recientemente con la fotocopia de libros entonces en la ley lo que se prohíbe es el uso comercial con un escáner como este y una impresora puede escanear e imprimir y tiene una copia del libro sin tener el problema legal eso nos parece que puede ser otro uso que se le pueda dar dejarlo en una biblioteca a disposición del estudiante escanea e imprima así no tiene que usar una fotocopiadora no tendría problema legal no sé si irá por ahí no ah comprar ah ok 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 si en el sitio do it yourself bookscanner punto com yo puedo yo puedo dar a usted ahora si perdón el software también y las especificaciones están en el artículo que va a estar disponible no repositório más preguntas yo tengo una pregunta rápida sí en el artículo Diretamente, sem ser OCR? Sem OCR. Nós encontramos esse erro, de que não o temos ainda resuelto. Estamos ainda... Essa é uma possível solução. O tomar um quadro, um quadro, uma área e deixá-lo tal qual, sem OCR. Ahorita não funciona bem com fórmulas matemáticas. Os livros que melhor funcionam são literatura. E aí sim funciona perfeito. Mas, precisamente, o encontramos com um livro de química. De que estava usando um dos estudantes da universidade. E não o temos resuelto ainda. Mais perguntas? Então, Jaime, mais uma vez obrigado. Obrigado pelo FISL. Muito obrigado. Essa é a página do Do It Yourself. Os próximos apresentadores podem vir para cá. Palmas para o Jaime, pessoal. Muito obrigado. E amanhã, três horas, no espaço de comunidades. Quem quiser ver o scanner funcionando. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.